Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui no bairro, aqui na região do Jardim Paulista. Eu vim apresentar para vocês esse móvel que está disponível para locação. Gente, está muito bonito aqui essa parede, esse detalhe em marrom com grafiato. É uma ampla sala, aqui tem 51 metros quadrados, aqui a janela da sala. Passando aqui pela sala pessoal, tem o banheiro social, ele já está com espelho, tem essa prateleirinha aqui de vidro, a pia, vaso, com box, em acrílico, o banheiro está todo revestido, ali a janela do banheiro dá acesso para a área de serviço, que já já eu vou mostrar para vocês, com chuveiro, revestimento todo clarinho. Saindo aqui do banheiro social, nós temos acesso ao primeiro dormitório. Aqui é o primeiro dormitório. Lá fora a vista para o bicicletário. Aqui é o condomínio Morada Paulista. Nós vamos apresentar para vocês o condomínio também, já já. Aqui é o segundo dormitório. O segundo dormitório já está com o armário planejado. Olhem, gente, madeira. Madeira de verdade. Aqui. Armário planejado. Bem bonito, invernizado. É um apartamento muito bem cuidado. aqui. As janelas já estão teladas. Esse apartamento, ele fica no térreo. Então, não tem que subir escadas. aqui, passando pela sala, nós temos acesso à cozinha. A cozinha já está com móveis planejados também. É uma cozinha ampla, em comparação a outras que nós vemos de outros condomínios. Aqui o gabinete também. Planejado. mesinha. Que é a visão que nós temos da cozinha. Olha que coisa mais linda, gente, esse pergolado. E aqui uma coisa bem bacana desses apartamentos. Ah, gente, aqui ó, a torneira já está aqui. torneira com filtro. Só entrar e morar, viu, gente? Está tudo muito arrumadinho. Aqui que eu ia mostrar para vocês, a área de serviço com porta, ela não é integrada com a cozinha, ela está separada. Isso é muito bom. aqui, a janela lá do banheiro. O tanque. Umas prateleiras. A visão que nós temos lá de fora. Então, é isso, pessoal. Esse apartamento, ele está disponível para locação na imobiliária Impéria Imóveis. Qualquer dúvida, qualquer informação, vocês podem falar com aquela ali, que é a Audrey, corretora que tem um olhar. E é isso, pessoal. Qualquer informação, qualquer dúvida, só deixar uma mensagem para a gente aqui embaixo, tá bom? Por hoje é só. Tchau, tchau.